Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, bom dia, bom dia, bom dia, ó a bagunça, 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 muita bagunça, muita bagunça, vamos ver a bagunça? Então vamos ver a bagunça lá, eles lá estão arrumando a bagunça ainda, só bagunça, lenha, hoje a gente já passou no, na, 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 pecuária, né, milho e postura pra apanhar, meu negócio tá feio aí, ó, barro, deu muita chuva aqui, ó, esse aqui que lindeza, ó, esse aqui tinha que estar num vazão, aqui ainda estão lindas, ó, O poejo que eu tava falando, aí de poejinho, ó, aí só de poejinho, ó, Aqui que eu achei, ó, tui, cuida o barro, cuida o barro, cuida o barro, cuida o barro, Ai, que eu acerquei, a mão tá dando certo, ó, Ai, não vai dar que, tui, tá muito embarrado, Hã? E muito barro aqui, pra ti, tu tinha que estar de bota, Preciso de bota, vó? Sim, ó, é de barro, ó. Meu Deus do céu, vó, vó, vó. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, aqui, ó, botei por toda a parte aqui, ó, meu Deus do céu, ó, Muita bagunça, muita bagunça, né, tui? Não, vó. Botei um pouquinho aqui pra eles não fazer folia, não brigar, tá muito bagunçado isso aqui, Tem que comprar mais maravaia, pra colocar aqui, Ah, vocês já tão com sono, hein? Que isso? Ah, vão dormir com as galinhas agora? Essas horas? Tá louco, que que é isso, ó? Aqui tava tudo limpinho, ó, sumiu todas as maravaia. Os ovos eu já tirei, já levei pra lá, aqui, ó. Não, tui, não, deixa eles, ai, ai, deixa eles tui. Aqui, ó, comprei. Esse aqui, ó, hoje, ó, botei quase tudo, ó, aqui, ó. Meu, tão botando até fora já, ó. Enchi aqui, ó, ó, de postura, ó. Ô, Arthur, deixa eles. Arthur, deixa eles, a vó falou. Ó, deixa ele. Ó, botei bastante milho aqui, postura, ó, bastante postura, ó. Tão virando até no chão aqui, ó. Esse aqui eu vou deixar pra amanhã, né? Esse resto aqui. Ó o barro, tui, cuida o barro, ó. Ai, pai, pai, pai. Ó o barro, tu vai cair, tui. Calma que tu vai cair no barro. Cuida, tem barro? Não. Ó, viu? Viu que tu resbalou? Meu Deus, tu tem barro até no olho aqui, ó. Meu, para, tira a mão com a balimpa. Fecha o olho, fecha o olho com a balimpa. Vem cá, fecha o olho com a balimpa com a brusa da vó aqui. Vem cá, fecha o olho. Deixa eu ver. Vai aqui. Foi o pato. Foi o pato que jogou barro em ti, né? Uhum. Tá louco, esses bichos. Daí, fez cocô, cocô. Ó, botei um pouquinho aqui pra, na hora que eu entrei aqui, que eles voaram tudo em cima de mim. Ó, aquela lá, o cachorro pegou, ó. A escandalosa. Tá mancando lá, tá machucada. Tinha que pegar ela pra ver o que que ela machucou. Ela tá machucada, tinha que pegar ela pra ver. Ô, Tui, não pega eles, que eles tão tudo embarrados agora. Agora eles tão tudo embarrados, não dá. Vamos lá? Não, agora não. Vamos pra lá? Vamos lá ver a bagunça que o teu vô tá fazendo? A bagunça que o vô tá fazendo? Ó, esse aqui, ó, pegou ela. E o outro tá cuidando lá, ó. Ó, esmilinguido. Vem. Ó a bagunça. Gente do céu. Oxente, menino. Vamos, vamos, vamos. Cuida o barro, cuida o barro. Vai reto pra lá, ó. Vai reto. Vai reto. Vai reto, vamos. Vamos pra frente. Meu Deus, daí que tu pula no barro, gente. Oxente, menino. Tá bem livre, né? É o meu. Vamos ver como nossa mansão está ficando. Aí, ó, nossa mansão. A salsinha tá feinha aqui, ó. Tinha que mudar pra lá. Ó, como é que tá ficando o lado de cá. Ó. Vai derrubar esse martelo com a cabeça aí, ó. Essa cana, ó. É. Ó, já chupei cana hoje, ó. Já chupei. Só descascar ela aqui, ó. Descasca ela aqui e chupa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ai. Ah, não consigo. Tinha que alguém segurar pra mim. Descascar ela pra vocês verem. Muito boa. Doce, doce. Nossa. Esse aqui eu vou guardar pra descascar. Aqui tá muito alagado, ó. Olha a de maracujá que eu plantei aqui, ó. Ó. Pesinho de maracujá. 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 Plantei um monte. Mas, desse jeito aqui. Úmido assim tá difícil, né? Aqui veio tudo com o vento, ó. O vento derrubou tudo esses pés aqui. Derrubou esses pés de goiaba. Eu amarrei aqui, ó. Virou tudo. Mãe gerou, né? Esse aqui também é lindo, ó. Esse aqui eu quero tirar bastante muda dele. Por enquanto, não tem nada. Tá difícil. Aquele lá tem muito, ó. Esse aqui tem muito. Tem lá atrás da casa. Tem muito, muito. Dá pra tirar muita muda. Já fizemos comida pros cachorros. Já demos. Aqui, ó. Aí nem dá pra ver carne. Com. Polenta. Fiz um panelão pros cachorros. Tchau, 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 tchau.